A verdade é que nós temos há muitos anos um país no qual as pessoas enriquecem ou deixam de enriquecer, muito raramente pelo seu mérito pessoal e muito mais por conta das suas conexões políticas. A gente precisa ter um capitalismo verdadeiro. Nós temos hoje no Brasil um capitalismo tupiniquim. Eu acho que a gente paga um preço por acreditar num Estado grande, muito interventor, eu digo sempre um Estado intrometido na vida das pessoas. Houve grandes avanços na área social e na área político-democrática. Agora, na área econômica, foi um desastre. Quer dizer, eu acho que o Brasil está caminhando aí para o que nós poderíamos chamar de uma nova década perdida, pelo menos do ponto de vista do crescimento econômico. Talvez seja tudo muito positivo se aprendermos a lição de não repetir de novo choques heterodoxos e essas visões alternativas da economia que não nos levam a lugar algum. Esse negócio de reviver o gás, de reviver o Getúlio Varo, de reviver o JK, essas coisas que eram do passado. A disciplina fiscal é uma coisa a ser zelada. Mesmo que não esteja ali escrito, não, tal coisa não pode ser feita, você tem que pensar no espírito da lei. O Brasil tem que deixar de ser um dos 20 piores ambientes de negócio do mundo pelo Banco Mundial. As reformas a isso necessárias contrariam interesses, contrariam grupos poderosos. E aí aparece um juiz de primeira instância e assusta o Supremo e assusta os tribunais superiores porque pergunta à autoridade de onde vem o seu dinheiro. Eu quero crer que os nossos governantes vão aprender que não dá mais para eles fazerem qualquer coisa e ficar por isso mesmo. Ninguém está acima da lei. Ética não é não, ética é sim. Não roubar você não faz mais do que a sua obrigação. Muitas vezes o que acontece com a corrupção no Brasil é que os eleitores acham que não tem escolha. Eles acham que todos os políticos são corruptos. Eu acho que todas essas revoluções brasileiras, chamadas revoluções, são de facto contra-revoluções. Eu acho que o grande problema com os jovens é a indiferença e incluso o desprezo à vida política. Um bom líder político é um que sempre está falando em torno do grupo que ele ou ela está mobilizando. Política é direção. Agora, Estado é execução. E a gente morrer na praia por conta dos mesmos erros que a gente cometeu no passado é uma surpresa para mim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.